Você que se liga na Globo, bem-vindo a mais uma quarta de futebol. A partir de agora, a Globo embarca você nessa viagem de emoções. Abrimos as portas e te convidamos. Venha com a gente pra essa viagem. Você tá vendo os jogadores perfilados? Ela vai rolar já já. Se a gente, venha conosco. Autoriza Sandro Meirahit. Bola rolando pra você a partir de agora. A sua característica, com a sua escola. Protege. Traz bem pelo meio. A devolução pela cruz. GOOOOOOOL! 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 Está na frente, vencendo o jogo por 1 a 0. Quando chega, chega com perigo. É uma marca desse time. Acabou perdendo. Tentou o passe. Luiz Soares. Que é isso? Chega bem para fazer o corte. Essa é uma característica, não precisa vir em volante buscar o jogo. Sai com muita categoria, tem sido assim. Boa bola. Paola Guerreiro. Está marcada a falta. Já domina. Dominou. Olha a oportunidade aparecendo. Está aí, William. É um jogador que tem uma visão de jogo boa. Está com um dinamismo bom também. E hoje, pelo esquema, dá um pouco mais de liberdade a ele. Não precisa voltar tanto para marcar. Aí, ele tem fôlego para poder chegar lá na frente para finalizar. Arrascaeta. Vai se apresentando. Vai fazendo as infiltrações. Se você faz embaixadinha, tudo, num grande clássico, final de campeonato, é diferente. Né, senhor Pedrinho? Não. Você pensa que eu não lembro, eu lembro. Eu não lembro disso. Ah, tá bom. No Flamengo e Vasco e tal. Fez uma embaixadinha. Tem 20 anos só isso. É, tem 20 anos. É aquele do Domingo de Páscoa, é esse, Pedrinho? É o Domingo de Páscoa. 5x1. 5x1 o Vasco ganhando o Flamengo naquele dia. Pois é. Experimentou, bateu para o gol. Meu Deus. Que defesa. Dá um chutão para o ataque. Torcedor não gosta. Veja ela aí. Tentou o passe. Boa bola tocada. Bate para o gol. Foi lá para fazer a defesa. Foi lá para fazer a defesa. Aí a chegada. Vai dominando. Experimentou. Bateu para o gol. Vai se apresentando. Vai fazendo as infiltrações. O jogo passa por ele. Esse rapaz tem uma... Experimentou. E aí a chegada. E aí? Aí a chegada. Arrascaeta Apita o árbitro, fim de papo no primeiro tempo 1 a 0 Tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo Na tela da Globo, a partir de agora pra você Bate pro gol Meu Deus, que defesa Tinha o endereço, né? Claro que aí vai ter a movimentação do goleiro, mas não importa Paola Guerreiro Protege, domina Dá um chutão pro ataque, torcedor não gosta Mas o passe lá na ponta esquerda Chega rasgando e tirando dali Aí a chegada Foi lá pra fazer a defesa A gente já percebeu que ele tá flutuando no campo inteiro, né? Já recebeu aqui na intermediária defensiva do lado direito e do lado esquerdo Vamos ver a participação dele hoje Aí sai jogando Se você faz embaixadinha, tudo, num grande clássico Final de campeonato é diferente Né, seu Pedrinho? Não, não sei Você pensa que eu não lembro, eu lembro Eu não lembro disso Ah, tá bom No Flamengo e Vasco e tal Fez uma embaixadinha Tem 20 anos só isso É, tem 20 anos É aquele domingo de Páscoa, é esse? É o domingo de Páscoa Toque de cabeça E toque Bora tocada mais à frente Tentou o passe, a ideia é boa A execução foi um pouco forte demais E passe errado Protege, domina Vai tentar encaixar a saída com velocidade E toque Bate pro gol A substituição entrando A substituição entrando Recupera, briga por ela Veja ela aí Aí o William Veja ela aí Já domina Vai se apresentando Vai fazendo as infiltrações Há um chutão lá pro ataque Do jeito que Despacha, joga lá pro ataque Olha só o time Ficou com ela Se o Roger fosse substituído Dava confusão na seta Dava curto circuito, Roger Páscoa, a minha cabeça de hoje Zen do jeito que eu tô Ia lá até Cumprimentar o treinador Coisa que o A saída dele com o treinador E aí foi pro banco de reserva E A gente viu a cena, né Ergueu a cabeça Procurou a opção Sensacional o goleiro Talvez a última bola Não há mais tempo pra nada A pita Gente, fim de semana